Quando eu saí de licença maternidade, eu tive o Antônio. Quando ele tinha dois meses cravados, eu fiz peça até. Fui, saí, tive, nasceu, maravilhoso, dois meses, que era o combinado. Voltei numa turnê insana. Porque a gente não fazia uma turnê por final de semana em Salvador. Não, era um dia em Salvador, outro dia em Feira de Santana, outro dia em Maceió. Um dia em... Era um dia em cada cidade. Cara, que cansativo. Não é, vai ser light. Eu não tive forças para fazer e fiz. Foi uma coisa que foi muito além do que eu podia ter feito. Eu fiquei muito, muito destruída. Eu me machuquei para fazer aquilo, literalmente. Porque eu tive que fazer introdução alimentar em hotel. Eu descia na cozinha do hotel para pedir. Falar, olha, não pode pôr azeite mesmo. Porque olha o meu bebezinho aqui, nem sal. Porque você pede uma batata pura, eles põem um pouquinho. Porque senão, imagina, quem vai comer puro? Aí eu descia com o bebê no colo para falar, olha só, é bebê mesmo. Pelo amor de Deus, sem nada. É só o leguminho e tal. Foi muito duro. Eu descia com o bebê no colo. Eu descia com o bebê no colo. Eu descia com o bebê no colo. Obrigado.